E para casa, embarcar-me um pouco de asa, pisar a terra em praça, e a noite do Jair vai, quero voltar para os braços da minha mãe, Quero voltar para os braços da minha mãe, E para casa, embarcar-me um pouco de asa, pisar a terra em praça, e a noite do Jair vai, quero voltar para os braços da minha mãe,